Seja muito bem-vindo ao nosso canal Hora Viva Portugal. E hoje embarcando em mais uma linda e bela cidade chamada Viseu. Viseu é uma cidade-jardim com seus parques verdes e árvores centenárias. Localizada no coração de Portugal possui igualmente uma localização privilegiada. De onde sai vinhos premiados também é considerada como cidade-patrimônio e cidade-vinhateira. Os seus jardins são bem ornamentados. Que lhe conferiram o título de cidade-jardim desde 1935. Música Também possui uma gastronomia muito rica. Seus visitantes deliciam-se com pratos tão variados. Música Enfim, uma cidade incrível. Música Música A arte urbana invadiu muros, paredes e até museus. Música A verdade é que não falta o que fazer em Viseu, especialmente no centro histórico. Música Música Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e assine o sino da notificação. Fique conosco porque todas as semanas temos novidades aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Música 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 Música